Se você está em dúvida sobre as medidas dos encanamentos, então este vídeo é para você. Vamos falar sobre um assunto muito importante, o planejamento da instalação hidráulica de água fria do seu banheiro. Isso mesmo, vou te ajudar com um passo a passo simples e didático. Olá meus amigos do YouTube, eu sou Rodrigo Félix e este é o canal de Pedreiro a Engenheiro. E aqui temos soluções para sua casa e construção. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para ajudar este conhecimento a alcançar mais pessoas. Muitas vezes na empolgação de construir ou reformar, acabamos deixando alguns detalhes importantes de lado. E é justamente sobre estes detalhes que vamos falar aqui hoje. Vem comigo e veja o passo a passo para fazer da forma correta. Neste vídeo vamos utilizar um banheiro modelo para posicionarmos as tubulações de água fria. Ele possui 2,88 metros quadrados de área, tendo um espaço ideal para que possamos dividir o uso da pia, vaso sanitário e chuveiro. As medidas básicas do banheiro modelo são 1,20 centímetros de largura e 2,40 metros de comprimento. Ou seja, este banheiro tem um formato retangular. Então vamos lá meus amigos, sem mais delongas. Para começar vou deixar uma dica valiosa. Quando se tem um banheiro estreito e comprido como este, o ideal é colocar todas as tubulações somente de um lado. Desta forma você garante uma circulação livre de uso até o box, trazendo muito mais conforto na sua utilização. Agora meus queridos amigos, vamos dividir o banheiro em 3 partes, para entendermos melhor cada necessidade de abastecimento. A primeira parte fica para o lavatório, a segunda parte vai para o vaso sanitário e a terceira parte é onde será o box com o chuveiro. Em cada espaço nós vamos instalar os pontos de água fria necessários para atender cada situação solicitada. Primeiramente vamos começar falando sobre o lavatório, conhecido como a pia do banheiro, onde lavamos o rosto e fazemos nossa higiene bucal logo cedo antes de ir ao trabalho ou a hora que necessitarmos. Nesse caso, o ponto de alimentação de água fria, por padrão, fica a 60 centímetros de altura do piso em média. Essa é uma altura padrão recomendada para a instalação dos lavatórios, mas atenção, ela não é absoluta. Que fique claro que essa medida pode ser modificada de acordo com a necessidade dos moradores. No caso do lavatório, a tubulação de água padrão a ser utilizada é 25 milímetros marrom. E eu recomendo utilizar para finalizar o ponto de água a colocação de um cotovelo azul com reforço de metal na rosca, por esta peça ter maior resistência e durabilidade. Agora falaremos do vaso sanitário, nosso companheiro nos momentos de alívio. Eita parceirão, hein? Nesse caso da alimentação de água fria, é muito importante posicionar o ponto da caixa acoplana a uma altura de 20 centímetros em relação ao piso. Não esquecendo que o ponto de água da ducha higiênica deve ficar com uma altura de aproximadamente 50 centímetros do piso. No caso da altura da ducha higiênica, esta altura pode ser modificada a critério do morador, podendo variar um pouco mais acima ou abaixo da medida padrão. Agora vamos ajustar a posição destes pontos em relação ao vaso sanitário. O ponto da caixa acoplada deve ficar de 15 a 20 centímetros à esquerda do eixo do vaso sanitário. Esta sim é uma medida padrão, para a maioria dos casos. Já o ponto da ducha higiênica deve ficar a uma distância de 35 centímetros à esquerda do eixo do vaso sanitário, para que as pessoas tenham conforto na hora da utilização. Ambos os pontos devem ser instalados em uma tubulação de 25 milímetros de diâmetro. E eu recomendo utilizar, para finalizar o ponto de água, a colocação de um cotovelo azul com reforço de metal na rosca, por sua maior resistência e durabilidade. A posição da ducha higiênica não é fixa na esquerda, pode-se colocar também à direita do vaso sanitário, se assim ficar mais confortável. Outro elemento muito importante no banheiro é o chuveiro. Diga a verdade, se não é muito bom, tomar aquele banho em um chuveiro bem posicionado e com um bom volume de água. Não é, meus amigos? Aproveitando a descontração, não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar o nosso canal. Voltando ao assunto do chuveiro, para um banho confortável, a altura média do chuveiro deve ser de 2,20 metros a partir do piso, podendo variar de 2 metros e 10 a 2,30 metros de acordo com a escolha pessoal ou estatura dos moradores. A altura e posição ideal de um chuveiro permitem uma boa movimentação na hora do banho, fazendo com que este momento seja uma hora relaxante e descontraída. Já o registro de pressão do chuveiro deve ficar a uma altura de 1,20 metros, garantindo assim um fácil controle no volume de água do seu banho. Atenção! Tanto o chuveiro quanto o registro de pressão devem estar centralizados na área do box e sua tubulação deve ser de 25 milímetros de diâmetro. Não esquecendo, mais uma vez, de usar o cotovelo azul com reforço de metal, para sua maior resistência e durabilidade. Falando em registro, meus amigos, é fundamental instalar o principal, ou seja, o registro geral do banheiro, na coluna de alimentação. Assim que a tubulação de 50 milímetros adentrar o banheiro pela laje, a mesma pode ser reduzida para 25 milímetros e receber o registro de gaveta a uma altura de 1,80 metros a partir do piso. Isso vai permitir o controle da água que abastece todo o banheiro, facilitando tanto as instalações quanto as manutenções e trazendo tranquilidade para o morador. Nesta imagem temos o esquema completo de alimentação de água fria do banheiro modelo, atendendo todas as três divisões, sendo a primeira do lavatório, a segunda do vaso sanitário e a terceira a área do box. Aproveita e dá um pause no vídeo e tira um print da tela. Estas informações valem ouro, meus amigos. Na hora de planejar o seu banheiro, lembre-se desses detalhes técnicos que fazem toda a diferença na praticidade e no conforto do ambiente. E agora, meus amigos, eu vou dar uma dica valiosa para quem acompanhou o vídeo até aqui. Na hora de fazer os desvios da sua tubulação, evite usar os cotovelos de 90 graus. Utilize as curvas alongadas para que o fluxo da água tenha a menor interferência possível. No caso do nosso banheiro modelo, usamos três curvas alongadas de 25 milímetros. Espero que essas instruções tenham sido úteis para você e que você possa aplicá-la em sua casa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Conto com o seu apoio para o crescimento do canal. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para receber novos conteúdos de qualidade. Obrigado e que Deus abençoe a todos.